A esperança já virou mudança, chegou a hora da gente viver. Um novo governo que só avança, muito melhor todo mundo ver. Aqui começa uma história, a realização de um sonho, de um povo que esperaram há mais de seis décadas, um dia verem de perto, tudo o que hoje está sendo concretizado. Essa estrada para nós aqui representa tudo, principalmente o nosso povoado aqui. A estrada aqui é vida para nós aqui. O povoado São José é o mais antigo do município de Esperantinópolis. O povo aqui vivia no isolamento. A via de acesso à cidade não existia devido à falta de estrada. Sofrimento era o sinônimo desse povo. Nós vivíamos como a seguir, sem apoio, sem ver nenhuma, sofrendo aqui. E hoje nós estamos nos achando já maravilhoso, né? Cheguei aqui foi na era de 70. Aí nunca, só tinha permitimento. Chegava um, falava, permitia as coisas, ficava alegre, mas nunca aconteceu, né? E hoje nós estamos vendo e vai acontecer, né? A prefeitura de Esperantinópolis fez em menos de três anos o que os moradores esperavam há mais de 60. Mais de nove quilômetros de estradas vicinais ligam o povoado São José ao Verdum. Um sonho igual ao povoado tão antigo que os moradores não acreditavam mais. Faz uns tempos que entrava prefeito, saia prefeito, nunca fizeram essa estrada. E agora ele está de parabéns, que a gente está vendo essa estrada aí sendo realizada. Um momento ímpar para essa comunidade aqui do São José, onde as pessoas acreditaram na nossa palavra em 2016. E hoje a gente está retribuindo, não só aqui na comunidade de São José, mas também em todos os momentos de outras comunidades que a gente já vem fazendo e prestando o serviço público com qualidade. Isso para a gente é muito importante, porque é resgatar a palavra do político. É o município de Esperantinópolis crescendo para que amanhã possamos ter uma estrutura que possa dizer que Esperantinópolis realmente hoje é a cidade da esperança e que está construindo e realizando o sonho de todos. E parabenizando o Luizinho, porque tudo que ele está fazendo aqui é um sonho do povo. É um sonho do povo. Acho que ele vai ficar na história. Ele vai ficar na história de Esperantinópolis.